Bem galera, tudo bem? Então, Paulo aqui. Ontem fui tocar, toco violão, fui tocar uma missa e comecei a pensar o que realmente vai nos importar no final. Então era uma missa próxima a um hospital, esses últimos dias até tive um sepultamento de um parente, de uma amiga minha e me fez refletir que o que a gente vai deixar, o que nós temos feito pelas pessoas que nos certam, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, fazemos algo de relevante, algo que depois que tudo terminar, depois que tudo acabar, seremos lembrados, por isso deixaremos um legado. O que nós vamos deixar para as outras pessoas, para os que nos cercam? Pois a gente não sabe o dia de amanhã, podemos acordar ou não. Então, fez refletir muito fundo e questionar realmente o que estamos fazendo aqui nessa passagem terrena. ajudamos as pessoas, fazemos algo a mais por alguém ou seguimos simplesmente a nossa vida em busca de dinheiro, fama, sucesso ou qualquer outra coisa que possa ser não tão importante lá na frente. Até quase parei para fazer um vídeo mais ou menos sobre isso, aquele dia do sepultamento desse cara, desse cara, desse senhor, porque leva muito a gente a pensar, né? A gente olha, eu dei uma olhada, eu estava em um lugar mais alto desse cemitério, e quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas ali enterradas foram deixadas de ser vividas, né? Foram deixadas de tomar uma atitude, talvez por uma escolha, por uma vergonha, por pensar no que os outros vão pensar. Então, eu acredito que estamos aqui para fazer algo a mais, não somente para trabalhar, voltar para casa, construir coisas, comprar coisas. Acho que nós estamos aqui na terra mesmo para ajudar pessoas. Acho que no final, lá no final mesmo, seja hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 20, 50, 60 anos, eu acho que lá no final, um pouquinho antes de morrer, quando a gente olhar para trás e lembrar que não fui um cara supérfluo, não fui um cara que não fez nada por ninguém, eu acho que isso vai fazer a diferença. Então, tem uma música que fala, né? Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Acho que é bem isso mesmo que a música diz, né? Então, quanto tempo você não dá um abraço naquela pessoa querida, naquele amigo. Uma gentileza, às vezes, pode mudar o dia da pessoa, você não sabe como está, eu não sei como está, as pessoas que estão ao meu redor. Então, vamos tentar ser cada dia melhor e aproveitar a cada momento. Então, forte abraço. Qualquer coisa, mande um direct, mande uma mensagem para a gente. Até mais. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto.